Cara, olha, tem tanta coisa que a gente pode falar, né, velho? Isso. Tem muita coisa pra falar. Vamos falar do presente? Vamos. Hoje. Hoje você tá fazendo o que exatamente aqui em Toronto, cara? Eu trabalho numa empresa de delivery. Delivery de comida. De comida. Então, eu entrego comida de 7 horas da manhã a 8 horas da noite. Essa é meu... Então você tá falando de 6 da manhã a 8 da noite? É, de 7 da manhã. Porque eu vou, eu vou, eu primeiro deixo a minha esposa no serviço, no trabalho. Sim. E de lá eu começo as minhas atividades. E aí, à tarde, ela volta pra casa sozinha e eu... Continua. Continua. Só volto pra casa às 8. E esse trabalho hoje de delivery tem? Tem dado pra viver tranquilo em Toronto? Dá pra viver de boa? Como que tá? Olha, no começo eu tava te falando da felicidade que eu tenho de estar aqui. Não é o melhor salário do mundo. Não é. Sim. Mas paga minhas contas e me dá um, me dá, vamos dizer, subsídio pro meu próximo planejamento. Que é o que nós vamos falar depois. É o que tá fazendo eu caminhar aqui na, aqui no Canadá. Sim. Poderia ser outra coisa melhor? Poderia. Você sabe que todo mundo fala a respeito de construção civil. Eu tentei, cara, mas o meu corpo não responde igual a minha mente mais. Sim. Então eu não consegui. Eu fui trabalhar de servente e eu trabalhei dois dias e passei uma semana de cama quase. Não, mas aqui, vamos chamar a atenção pra isso. Você pode falar a sua idade exatamente? Ah, sim. Eu faço 60 anos agora em setembro. Setembro. É. O que que eu acho interessante? Você veio, você tentou, não conseguiu, aceitou e não parou. Não, não, nem podia, né? Cara, então assim, o que que é legal dessa história? É mostrar pras pessoas de casa que se você com 60 anos conseguiu uma oportunidade de ser vente aqui no Canadá, por que que um menino de 25, 30 não vai conseguir? Por que que tem cara de 35 anos, 40 anos voltando pra casa e fala que não tem trabalho? Difícil. Olha, o ser humano é muito difícil. Na realidade, as pessoas acham que aqui se junta dinheiro, aliás, no exterior, você sai do Brasil, a ideia que se coloca na cabeça das pessoas, principalmente lá, isso é porque a gente vê, a gente vive no meio de pessoas que chegam com dinheiro, compram um carro novo, que veio do exterior, que aqui vai juntar dinheiro com rodo. Não é assim. O pessoal fala assim, Davi, quanto você tá ganhando aí? Eu digo, rapaz, eu ganho o equivalente a 800 reais por dia. É muito pra você? Nossa, você tá ganhando muito? Não, cara. Eu ganho aqui em dólar, mas eu gasto em dólar aqui, o preço é em dólar. Então, do mesmo jeito que você compra aí um frangaçado aí de 30, 40 reais, aqui eu pago 30, 40 dólares num frangaçado. Sim. Então, é mais ou menos proporcional. Até aluguel não é proporcional. Aqui é muito caro o aluguel. Muito caro. Muito caro. Você viu a dificuldade da gente alugar tudo aí, por exemplo, eu fui no basement, aluguei um basement pra gente aqui, mas no começo você arranjou uma semana, não, arranjou um mês na casa de uma amiga sua. Sim. Num quarto. E isso é muito bom, porque a gente, você começa, mas daí você não pode colocar sempre a comida no prato do cara e entregar. Você faz a sua parte. Mas eu não tinha que fazer a minha? Eu tive que correr atrás. Eu tive que correr atrás. Eu tenho uma esposa. Eu não posso deixar ela no meio da rua. Eu não posso deixar ela no meio da rua. Eu não posso deixar ela no meio da rua. Eu não posso deixar ela no meio da rua. Eu não posso deixar ela no meio da rua.